Se eles reclamam, eu conto essa grana, cago pra fama Ela não ama, ela me arranha, doida na cama Taquei fogo na party, acelerei a Audi Comprei joia importada, no som tocando nave Gatinha igual minade, na saga até trem barbie Ela adora o meu traje, assalto a Thug Nine Gostei uma nota azul, comprei Royal Salud Bala doce, drink blue, brotei na Maribu Ela me liga até tarde, querendo homenagem Chama sua amiga, não faz a intriga Não vem arruma briga, não esqueça Calma demais, baby Não me interessa, não vende conversa Esses papos me estressam, vem pra Maribu Esses papos me estressam, vem pra Maribu Belões do mundo, belões de tudo Só por um segundo Penseja do seu veneno Doses altas desse veneno Me liga até tarde, querendo prazer Altas doses de conhaque pra você Desce campare, ela se envolve na vibe Ela querendo homenagem, me liga até tarde Me liga até tarde Meus mano virando a noite em New York Eu faço essa grana, mas ela nunca me consome Não quero intriga, eu só quero maconha da forte Não quero só amiga, eu só quero minha mãe no resort Sou da Z.O., mas qualquer rolê eu tô pela norte De fuga nos copos, fumando e contando malote Gatinha, eu tô na Malibu, na peita Eu tô de double C, no bus eu tenho cartinha No copo eu posso derramar Drogas no copo azul, pus igual Majin Bu Eu fiz a festa virar, velões igual R-Bapê No stock é o Demar Piguet Grif Nova, eu comprei L.A., comprei a nova S.U.V. Eu tenho o que cê quer ter Se eles reclamam, eu conto essa grana Cago pra fama Ela não ama, ela me arranha Doida na cama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL